É por isso que eu vou te botar no jeito hoje, viu, Binho? Ô, tô. Já passou da hora, né, pai? Hum, vamo lá. Oxe. Bebem hoje só amanhã. É hora do reggae. Por que eu toco a fé? Eu vou mandando a fé pela cidade bonita. O toque do caché e a força do vivente. Ninguém inspira, ela é bonita. Por que eu toco a fé? Eu vou mandando a fé pela cidade bonita. O toque do caché e a força do vivente. Uô, verdadeiro amor. Uô, você vai onde eu vou. Uô, verdadeiro amor. Uô, você vai onde eu vou. Não diga que não me quer. Não diga que não me quer demais. Eu vou o silêncio da noite, o sol da manhã. E o bolo é o mundo tem. Mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta. Eu sou o carnaval. O que eu toco a fé? A força do cidade sou eu. O canto dessa cidade é eu. Chega ele, Espinho. O que eu toco a fé? O canto dessa cidade é eu. Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou Uou, verdadeiro amor Uou, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu Por todos essa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu Por todos essa cidade é meu Uou, você vai onde eu vou Uou, você vai onde eu vou